E quem nunca passou por aquela situação do alecrim, é sobressair né, ficar ali E quem nunca passou por aquela situação do alecrim dourado, se achar o último bolacho do pacote E começar a rejeitar, começar a ignorar, começar a tirar onda pra sua cara Às vezes ele tá ali do teu lado, mas ele tá ali te cutucando, fazendo com que a sua autoestima fique lá no chão Fazendo com que você fique insegura, mostrando que ele tem todo o potencial, todo o domínio e que ele é o cara da face da terra Se isso estiver acontecendo com você, hoje você vai quebrar o ego deste alecrim dourado Fale isso aqui para ele, conversa vai, conversa vem, vocês dois estão ali se envolvendo E o que que acontece? Grande maioria das vezes o homem que ele se acha, ele vem sempre autoconfiante Cheio de segurança com você, e eu vou te dizer uma coisa tá Ele age desta forma porque ele recebe créditos teu Ele sabe que você tá ali envolvida, que você está conectada Que você demonstre isso no seu dia a dia, nas suas atitudes Na maneira como você olha pra ele, na maneira como você elogia Então por isso tem que sempre ter um resguardo Na nossa forma de agir, na forma de lidar com o homem Pra que a gente não dê toda essa segurança Esses dias atrás eu atendi uma paciente E ela tem um relacionamento de quatro anos, quatro anos e meio, por aí Não me recordo bem a data, e ela vivia insegura com este homem Ela vivia procurando meios de achar alguma coisa pela qual ele estivesse traindo ela Compreende? E ela fez várias consultas comigo E a gente começou a entrar em um acordo Eu falei assim, olha, você sabe o que você precisa fazer? É deixar este homem um pouquinho mais inseguro Porque ele tem muita certeza sobre a relação Ele tem muita certeza da mulher que você é Você não precisa mostrar pra ele que você tem outro macho Que você tá envolvida e nem é pra fazer isso De forma alguma, a partir do momento que a gente faz isso A gente acaba perdendo o nosso... A nossa postura e a nossa decência, né? Não é esse o caminho que eu quero que vocês seguem A partir do momento que vocês deixam o homem um pouquinho mais inseguro O que que vai acontecer? Os papéis eles irão inverter E só acontece quando a gente quebra eles ao meio Quando a gente mostra que Não, eu também tenho comando sobre a minha vida E a minha paciente, a última consulta que ela fez foi semana passada E ela falou pra mim, né? O Minha, eu sinto que ele vive com a... Como se ele estivesse com uma coisinha cutucando ele ali E com a orelha em pé, compreende? Tentando descobrir o que que tá acontecendo Ela tirou o visto por último Ela parou de olhar as coisas nas redes sociais Que ele viveu o tempo todo postando Porque ela vivia olhando se ele tava online E ela não consegue mais ter esse acesso E vice-versa, compreende? Da mesma forma que ela não tem, ele também não tem Então isso traz uma segurança Uma paz mental pra vocês Caso necessite, neste momento Haja também desta forma com a minha paciente E se você também desejar uma consulta O número da clínica fica sempre aqui abaixo Nos comentários, tá? Antes de eu falar O que que você precisa fazer Na hora de falar pro homem Pra quebrar ele ao meio Pra você que está chegando aqui agora Seja muito bem-vinda Eu sou Nelma Albuquerque Eu sou psicanalista clínico Eu também sou especialista em inteligência emocional E hoje eu estou aqui Pra te ajudar a ter um relacionamento saudável Aproveita aqui, ó Ative o sininho das notificações Faça sua inscrição pra você não perder nenhum vídeo Você pode ter certeza que eu vou amar Ter você aqui comigo sempre, tá? E você que já me acompanha há bastante tempo Muito obrigada pelo carinho Pela sua presença também A primeira coisa que você vai fazer Quando este ali, que nem dourado Estiver ali se achando E ele vai falar coisas O homem, ele age dessa forma Principalmente quando ele se sente pressionado Quando ele acha que a mulher está colocando ele na parede E que ele tome uma atitude Ou para de fazer alguma coisa Ele vai falar assim O seguinte pra você Arruma outro Não tá bom pra você? Arruma outro E eu já vi muitos homens agindo assim Eu já vi muitos homens Mandando a mulher procurar um outro macho Arruma outro E o que você vai falar mediante isso? Pra ele Tá? Pode ter certeza Eu já arrumei o outro E o outro é você Claro que isso daqui também Temos que ter cautela Que você não vai falar isso pro teu marido Você não vai falar isso pro namorado teu Mas eu tô falando pro Alicrim Pra aquela pessoa que tá começando a Você, no caso, né? Tá mais conectada com ele Não ele Porque se ele tivesse Ele não agiria desta forma Não mostraria esta falta de respeito com você De forma alguma Aí você usa esse argumento E esta fala pra ele Não, você já é o outro Compreende? Quem é? Por que você acredita que você é o principal? Ele vai falar o seguinte pra você Que? Tu tá louca? Aí você usa uma outra brincadeira Não, pelo menos a minha loucura não Eu não tenho duas cabeças Pra não servir de nada E não ser louca Eu tô muito bem consciente Do que eu estou falando E dizendo pra você Compreende? Então ele vai ficar ali já Peguei uma mulher que sabe se defender O homem ele precisa achar uma mulher Que tem postura O homem ele precisa saber Que ele lida com uma mulher Que não está ali babando o ovo dele E aos pés Porque infelizmente Eu sinto Mulheres que necessitam de qualquer homem Ao lado delas Mesmo que esse não tenha um perfil Não age da mesma forma que elas gostariam Mas apenas para ter qualquer pessoa Apenas para ter ali E falar assim Não, eu não tô sozinha Eu não tô pra Saio pra festa Não tô jogada nos cantos Eu tenho uma companhia Compreende? Mas não faça isso com você Saiba escolher Escolha a pessoa correta E a pessoa correta Ela vai vir E você vai sentir Quando você não tiver Medo de agir Medo de fazer algum argumento Porque não é cobrança É você alinhar A postura Pra você se relacionar Que compreende? Quando você compra uma casa Ali não tem móveis Você precisa saber Onde é que vai ficar a mesa Qual o melhor caminho O lugar pra colocar a mesa A geladeira Sabe? Não funciona um relacionamento Se você pega uma pessoa E começa ali Se relacionar E deixa ela Solta A ver navio Acreditando que o relacionamento Vai ficar tranquilo Se você não colocar ali Limites E ele também Limites Dentro daquele relacionamento Pra que as coisas Comecem a andar bem Compreende? E pra finalizar Sabe quando o homem Ele tá ali O bambambam Da história E ele fala assim Cara Eu cansei Eu cansei de você Já não sinto mais nada Por você Para de gostar de mim E quando o homem Fala isso É como se a gente Levasse uma Uma coisa assim No nosso corpo Como se perfurasse O nosso corpo A gente se sente mal Quando ele fala Que não tem sentimentos E quem disse Que eu também tenho sentimentos Por você Claro que quando a gente Tá ficando ali Eu falo algumas coisas Na hora H Mas é por causa Do momento Só aquilo dali Não passa de momentos Prazerosos Mas ter sentimentos Por você Eu nunca tive Então não fica Acreditando Que eu sou uma mulher Que tô louca E apaixonada Por você não Porque você precisa Fazer muitos movimentos Pra que isso aconteça Aonde você tirou isso? Pergunta pra ele Sabe? Aí ele vai Fazer algum argumento Falar qualquer coisa E você encontra Meios de sair Daquela situação Porque ele não pode Ser seguro De forma alguma O homem que tem o ego Lá nas alturas Ele sabe que a mulher Vai ficar o tempo todo Elogiando Que a mulher vai ficar O tempo todo Ali agradando Mandando mensagens Perguntando como é Que ele tá Querendo marcar encontro Uma coisa que a gente Precisa colocar Em ação Vocês No caso Que estão aí Solteiras Colocar em ação Se o homem Não me convida Pra sair Por que Que eu vou convidar Concorda com ele Com certeza Tem E eu também Admiro as mulheres Não é porque Mulher que eu não vou admirar Compreende? Ele vai colocar defeito No teu físico No teu corpo Enfim Mas apenas Não absorva Isso que ele tá falando Porque quando ele fala Ele não fala de você E sim Ele fala dele A maneira como ele enxerga A vida dele Principalmente ao seu lado Então se ele está usando Esse argumento Essas falas Que denegrinem Alguma coisa No teu corpo Na tua vida Na tua imagem É porque Ele se sente Inferior a você E a maneira dele Sentir bem É te atacando Te colocando pra baixo Pessoas saudáveis Não ferem o outro Agora pessoas doentes Se machuca E destrói o outro Porque elas precisam Compartilhar As dores O sangue E o sofrimento dela Com o outro ser Compreende? Então a partir deste momento Quebre este alíquilo dourado Desta forma Não fique calada E não deixe ele Achando que ele é o Bambambam da história De forma alguma Eu sou a Nelma Buquerque Já aproveita e me segue No Instagram Nelma Buquerque Oficial Ative aqui o sininho Das notificações Pra você não perder nenhum vídeo Grande beijo Amor e paz 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 Obrigado.